Uma edição especial da Festa Literária das Periferias marcou o aniversário da abolição da escravidão no Rio de Janeiro com homenagens a ancestrais negras e negros brasileiros. A flupia agitou a ladeira do livramento no Morro da Providência. O 13 de maio começou com muito axé na favela mais antiga do Brasil. Referências aos cultos africanos abriram a programação da Flup Especial, que nos 135 anos da abolição da escravidão, celebrou a vida de um grande escritor negro e periféricos. Machado de Assis foi esse ícone da literatura brasileira, embranquecido ao longo da sua história. A gente sempre lembra que na certidão de óbito dele, ele era alguém que nasceu preto e na de óbito aparece como branco, porque teve um olhar dessa literatura elitista, embranquecida, que também embranqueceu Machado de Assis. Esse lugar guarda muita história. Machado de Assis viveu parte da sua infância aqui nessa casa, no Morro da Providência. Em um lado do terreno moram hoje algumas famílias. O outro, infelizmente, está em ruínas. Machado é cria. Ainda era um menino quando deixou a ladeira do livramento. Foi o início da vida dele que interessou o escritor Henrique Rodrigues. Machado de Assis Menino é uma obra de ficção voltada para o público infantil, que eu escrevi para que as nossas crianças pretas e pardas saibam que o nosso maior escritor foi uma criança muito parecida com elas. E a nossa segunda homenageada é uma mulher, uma potência, que é mãe beata de Emanjá, que no universo da literatura conseguiu uma grande realização. Ela transformou todo esse trabalho que as Yalorixás fazem, da oralidade, dessa maneira de ser griô, passando a ancestralidade de geração em geração, para a literatura escrita. Porque, além de uma sacerdotisa, ela também foi autora de alguns livros. Um tributo às pretas e pretos velhos desse país, imortais. Quando a Academia Brasileira de Letras sobe o morro, não há limites entre o erudito e o popular. Sou um autor de músicas populares, uma pessoa que me dediquei ao verso popular, a palavra cantada pelo povo, etc. A minha presença na Academia já é essa fusão. O fato de eu ter vindo aqui representar a Academia, em toda a sua extensão, em tudo o que ela significa, também é mais um desses gestos de fusão entre o erudito e o popular. Perspectiva que orientou políticas lançadas em sua gestão como ministro. A cultura é entendida a partir das dimensões simbólica, econômica e cidadã. Após o período difícil, Gil hoje comemora. Retomamos uma presença, retomamos uma aproximação com a vida cultural brasileira, com o mundo, com as instituições. Para mim é alívio e alegria. Quem me deu régua e compasso, nome da última mesa, com a participação do cantor e de Haroldo Costa, que completou 93 anos sob as bênçãos do público e dos orixás, numa data histórica, mas inconclusa. A primeira providência que precisamos tomar, com urgência, é revisitar o passado, não no sentido de ficar estacionado lá, mas de entender o que realmente aconteceu aqui, trazer histórias que estão completamente ocultas. A gente precisa, como diz o pássaro São Cofa, olhar para trás, pegar o que ficou atrás para fazer um futuro diferente. Tatarabô, bisavô, avô, pai, xangu, aganju, viva e gum, baba, ala, pala. A gente precisa, como diz o pássaro São Cofa, a gente precisa,